Na aula passada, vimos que a partir de 1810, um número cada vez maior de crianças africanas chegou aos portos brasileiros. Herbert Klein calculou que, ao longo dos anos 700, as crianças representaram em média 25% dos africanos que vieram para o Brasil. Em 1810, teriam ficado em torno de 30%, e na década de 1820, teria passado dos 40%. Segundo Carlos Vila e Manolo Florentino, foram mais de meio milhão de crianças desembarcadas nos portos brasileiros entre 1820 e 1850. Essas crianças aparecem nos registros de desembarque, mas depois disso, simplesmente desaparecem. Elas provavelmente foram vendidas a senhores de escravos urbanos ou rurais. Isso deveria ter impactado fortemente as proporções de crianças africanas nos plantéis brasileiros, mas não é o que acontece. Manolo Florentino percebe que, na província do Rio de Janeiro, as crianças africanas representavam 4% dos escravos em 1810, e passaram a ser 12% em 1820, um crescimento pequeno se for considerado a enorme quantidade de crianças africanas que estavam entrando no Brasil naquele momento. O mais curioso é que, ao longo da década de 1820, quando o volume de importações de crianças atinge números surpreendentes, os plantéis fluminenses registram uma queda na proporção de crianças africanas e um aumento das crianças crioulas. O historiador Fábio Pinheiro calculou que, entre 1809 e 1830, a metade dos africanos que chegavam ao Rio de Janeiro eram enviados em comboios para Minas Gerais. Por esse motivo, seria até óbvio encontrarmos um aumento de crianças africanas nos plantéis mineiros. Mas isso não acontece. A região de Barbacena, por exemplo, era uma das áreas mineiras que mais importavam escravos do Rio de Janeiro. Segundo um estudo de Ana Paula Rangel sobre essa região, os africanos nos plantéis eram quase todos adultos. Entre as crianças de 0 a 14 anos, praticamente todas eram crioulas. É difícil imaginar que os proprietários rurais mineiros tivessem selecionado apenas os adultos e deixado as crianças africanas para outras províncias comprarem. Até porque não há registro de crescimento significativo de crianças africanas em nenhuma região em toda a colônia. Isso significa que as crianças africanas que passaram a entrar nos portos brasileiros em quantidades inéditas simplesmente desapareceram, embora tenham sido registradas no desembarque e vistas por vários estrangeiros no Valongo e em outros mercados de escravos. Se tivessem morrido antes de serem vendidas aos senhores de escravos, haveria algum registro dessa catástrofe. Essas 500 mil crianças representavam quase 20% da população brasileira da época, que foi estimada em 4 milhões e meio em 1820. Como essas crianças podem ter simplesmente desaparecido dos registros? Apenas uma pequena parcela delas parece ter sido registrada nos plantéis dos senhores de escravos. Na zona da mata mineira, por exemplo, região mais rica de Minas Gerais, no início do século XIX, As crianças africanas representavam 9% de todas as crianças escravas nos plantéis e passaram para 11,4% em 1819, um acréscimo praticamente insignificante. Este desaparecimento das crianças nos documentos é gritante demais para não se deduzir que elas foram omitidas propositalmente dos registros quando convertidas em crioulas. Se isso realmente aconteceu, podemos buscar uma contraprova. Teríamos que encontrar, obrigatoriamente, um aumento surpreendente de crianças crioulas nos plantéis mineiros da época. E é exatamente isso o que acontece. Mas os historiadores da demografia escrava de Minas Gerais interpretaram esse aumento como resultado de um crescimento vegetativo da população. Ou seja, entenderam que essas crianças estavam nascendo nas escravarias mineiras por serem registradas como crioulas. É aqui que a interpretação do termo crioulo, apenas como nativo da terra, embaralha esses personagens. Até algumas décadas atrás, a historiografia da escravidão mineira sempre associou o ápice do tráfico internacional para Minas Gerais ao período mais intenso da mineração, que foi mais ou menos de 1710 a 1750. Nessa época, os africanos adultos compunham cerca de três quartos dos plantéis mineiros. com a redução da produção do ouro e a expansão de atividades agropecuárias na província, os historiadores notaram que os crioulos começaram a prevalecer nos plantéis, enquanto os africanos diminuíam. A ideia de que os africanos e crioulos seriam dois grupos de diferentes nacionalidades e por isso inconciliáveis, levou os historiadores à conclusão de que a partir de 1760 teria começado um crescimento natural da população escrava. O problema é que para este crescimento vegetativo ter acontecido espontaneamente, seria preciso ter condições mais favoráveis para a fertilidade da população escrava e essas condições praticamente não existiam em Minas Gerais ou no Brasil como um todo. Primeiro, porque havia muito mais homens nos plantéis do que mulheres. Em todo o Brasil, o padrão era de dois homens para cada mulher, mas em Minas essa desproporção era maior. No período da mineração, chegando a três ou quatro homens mulheres para cada mulher. Em segundo lugar, a mortalidade infantil era tão alta em Minas quanto em qualquer outra região brasileira. Isso porque a má alimentação das mulheres escravas fazia com que dessem à luz crianças fracas e anêmicas que não eram capazes de resistir à enorme quantidade de doenças que atingia as pessoas naquele tempo. Mas ainda havia outras dificuldades para que o crescimento vegetativo fosse possível. Um estudo da historiadora Clotilde Paiva mostrou que os africanos adultos eram maioria nas regiões mais ricas de Minas Gerais, que eram abastecidas com o tráfico internacional de cativos levados por comboios a partir do Rio de Janeiro. Já a reprodução natural ocorria nas regiões menos abastadas de Minas Gerais. Segundo a autora, nas regiões de maior atividade econômica vivia 50% da população mineira incluindo os escravos. Nas regiões de nível médio vivia 37% da população. E nas áreas menos abastadas vivia apenas 13% da população. O problema é muito simples. Se a reprodução natural dos escravos na província mineira ocorria em especial nas regiões menos abastadas, que compunham 13% da população total, como essa pequena parcela de escravos pode ter impactado tanto no crescimento geral de toda a população escrava da província? matéria. Outro problema é que certamente era mais difícil que pequenos plantéis com menos casais em regiões mais pobres e com baixa qualidade alimentar conseguissem se multiplicar melhor do que os grandes plantéis, onde havia mais casais que viviam em fazendas mais abastadas. Parece bem mais lógico que os pequenos proprietários estivessem apenas comprando crianças africanas crioulas por serem mais baratas que os adultos, enquanto os grandes proprietários compravam cativos jovens e adultos que sendo vistos como boçais normalmente eram registrados como africanos. O crescimento natural da população escrava também esbarrava em outro contratempo. Minas era a província que mais concedia alforrias aos escravos, não só no Brasil, mas em todo o continente americano. As alforrias eram dadas principalmente às mulheres em idade fértil e a seus filhos ainda crianças. Isso reduzia ainda mais a formação de casais dentro dos plantéis, assim como reduzia o número de crianças nas escravarias. Essas alforrias eram mais comuns nas pequenas e médias propriedades. E era justamente essas propriedades que predominavam em Minas Gerais. A constante libertação de mulheres e crianças ao longo de décadas aumentou extraordinariamente a população de negros livres em Minas Gerais. Em certo momento, a província passou a ter mais ex-escravos do que escravos e a maior parte dos libertos era de mulheres. Em consequência, a quantidade de crianças escravas nativas na província deveria ter diminuído. Mas não foi o que aconteceu. Então, o que explicaria este aumento? Vários estudos da historiografia concluíram que em Minas Gerais havia uma forte relação entre as alforrias e o tráfico atlântico, no sentido de que quanto mais alforrias eram concedidas, mais os senhores de escravos compravam no mercado externo. Isso significa que as pequenas e médias propriedades que libertavam principalmente mulheres e crianças crioulas, pouco depois compravam africanos para repor sua mão de obra. Esses africanos provavelmente eram crianças e adolescentes, porque se fossem adultos seriam registrados como africanos e nessas propriedades começava a prevalecer os crioulos. Aqui vale destacar que logo após o declínio da produção do ouro na província entre 1750 e 1770 houve uma quantidade extraordinária das alforrias concedidas em Minas Gerais que impactou inclusive no aumento da população livre mineira. Não é estranho que justamente a partir deste período tenha começado um aumento constante de crianças crioulas nos plantéis mineiros? Como seria possível começar um aumento geral da natalidade na província enquanto se reduzia o número de mulheres na maior parte dos plantéis por meio das alforrias? Mais estranho ainda é que essas crianças dentro dos plantéis tinham um baixíssimo grau de parentesco indicando que eram compradas e o maior fornecedor de escravos para Minas Gerais era o Rio de Janeiro de onde partiam cada vez mais crianças africanas crioulas um estudo de 2011 de Heloísa Teixeira e Franco Neto mostrou que quanto mais velhas eram as crianças escravas em Minas menor era seu vínculo familiar dentro dos plantéis esse dado combina perfeitamente com o perfil das crianças traficadas da África quanto mais velhas menor a chance de serem acompanhadas por um parente no navio e maior era a sua quantidade nas embarcações Também está claro que se a maioria dessas crianças tivesse mais de cinco anos o crescimento da população infantil não poderia ser natural como vimos na aula sobre a mortalidade infantil dos escravos um exemplo dessa desproporção das idades está no levantamento dos inventários de escravos registrados na casa setecentista de Mariana das mil seiscentas e sete crianças escravas com até catorze anos de idade somente catorze vígula oito por cento tinha menos de sete anos ou seja as crianças com sete anos ou mais passavam dos oitenta e cinco por cento vale lembrar que vários depoimentos de estrangeiros que visitavam o Valongo confirmaram que a maioria das crianças africanas ali tinham entre oito e quatorze anos outro indicador de que o crescimento da população escrava mineira não era natural é a queda da importação de escravos africanos no período de 1805 a 1808 em apenas quatro anos a população escrava mineira reduziu em 40 mil escravos passando de 188 mil para 148 mil cativos uma redução de 21% Isso é sinal claro de que o crescimento da população escrava mineira decorria exclusivamente do tráfego O historiador Roberto Martins estimou que anualmente 7.700 escravos chegavam em Minas Gerais a partir do Rio de Janeiro Assim nesses quatro anos citados mais de 30 mil escravos teriam deixado de entrar nos plantéis mineiros Podemos somar a isso a mortalidade entre os escravos em Minas Gerais que tinham taxas altíssimas Além disso entre os que nasciam muitas crianças recebiam alforria junto com suas mães E as alforrias eram tão comuns que em 1808 41% dos habitantes de toda a província de Minas Gerais era de ex-escravos cerca de 177 mil pessoas alforriadas Para defender a tese do crescimento natural entre os escravos mineiros os historiadores também levam em conta o aumento das meninas entre as crianças A partir de 1760 os plantéis começaram a registrar um maior número de meninas indicando que a reprodução natural estaria equilibrando o número de meninos e meninas dentro das senzalas Um maior número de meninas fugia do padrão do tráfico africano que dava preferência ao sexo masculino Mas recentemente um estudo de Carlos Vila e Manolo Florentino revelou que o tráfico atlântico de escravos começou a importar mais meninas do que antes Leopoldina Damasceno nasceu no Congo e desembarcou no Rio de Janeiro em 1811 aos cinco anos de idade Marcelina de Jesus chegou em 1816 com dez Ana desembarcou com nove em 1815 fizeram parte das crescentes levas de infantes africanos de ambos os sexos adquiridos pelos escravocratas brasileiros após 1810 foram mais de meio milhão de crianças desembarcadas de norte a sul do Brasil como já vimos antes a tendência de importar mais crianças provavelmente é anterior a 1810 data em que o registro dos africanos importados começou a ser mais detalhado os registros mostram que houve uma tendência de importar mais meninas da África e isso pode ter alterado o predomínio absoluto de meninos acima dos cinco anos nos plantéis mineiros levando os historiadores a imaginar que este equilíbrio era resultante do nascimento de mais crianças como se sabe existe um equilíbrio de sexo nos nascimentos sendo metade meninas e metade meninos assim segundo essa tese conforme mais meninas nasciam a média geral passava a registrar mais equilíbrio nos plantéis o problema é que o grau de parentesco dessas meninas dentro das fazendas também era pequeno e as crianças sem mães ou parentes nas fazendas certamente tinham sido compradas do tráfico interno ou do tráfico atlântico em relação ao tráfico atlântico é importante notar que os volumes maiores de meninas africanas também desapareceram dos registros de compra e venda logo depois de desembarcarem nos portos brasileiros ao mesmo tempo mais meninas começaram a surgir nos plantéis mineiros como nativas para entender melhor a origem destas meninas nas escravarias de minas gerais alguns detalhes sobre a idade podem ajudar segundo o historiador Tarcísio Botelho a quantidade de meninas em relação aos meninos variava de acordo com a faixa de idade havia uma ligeira predominância feminina até os seis anos de idade para um predomínio cada vez mais masculino nas faixas etárias seguintes estas razões de sexo refletem os efeitos da migração diferencial entre os sexos até atingir um brutal desequilíbrio após os 21 anos ou seja o equilíbrio natural acontecia até os seis anos quando havia um pouco mais de meninas essa era a idade em que as crianças escravas mais sofriam com a mortalidade a partir dos seis anos como vimos nas aulas anteriores as crianças compradas no tráfico interno ou externo predominavam é nesse momento que a proporção de meninas começa a ser menor do que a de meninos e os meninos predominavam cada vez mais na medida em que a idade avançava essa era exatamente a lógica do tráfico atlântico no século 19 embora os navios tenham aumentado a quantidade de meninas elas nunca chegaram a somar o mesmo volume de meninos e na medida em que a idade aumentava o tráfico dava mais preferência ao sexo masculino o historiador Fábio Pinheiro estimou que entre 1809 e 1830 apenas 48,6% dos escravos enviados para Minas Gerais eram do sexo masculino o que significa que havia uma ligeira predominância feminina de 51,4% é a proporção mais equilibrada entre sexos de todas as regiões importadoras de escravos do Brasil essa tendência do mercado mineiro explica o maior equilíbrio entre os sexos nas escravarias de Minas Gerais contrapondo a tese da reprodução natural para a província portanto é essa tendência de compra do mercado mineiro que explica o maior equilíbrio entre os sexos nas escravarias de Minas Gerais contrapondo a tese da reprodução natural na província mas esses dados destoam tanto da historiografia tradicional da população escrava mineira que Fábio Pinheiro considerou que eles não seriam confiáveis Pinheiro também calculou que a província de Minas Gerais foi a que mais comprou do Valongo crianças de até 14 anos entre 1809 e 1830 o volume seria de 41,5% contra 57% de adultos o 1,5% restante seria de velhos as fazendas fluminenses teriam comprado 23 3,3% de crianças e a província paulista 29,3% por isso o autor concluiu que seria muito difícil acreditar que a expansão da maior população escrava do país tenha se renovado por meio da reprodução natural ou de que o comércio de escravos teria um papel secundário no crescimento dos plantéis de escravos de Minas Gerais na próxima aula vamos falar de outras evidências que demonstram a ocorrência da criolização das crianças africanas no Brasil do